O lugar da televisão linear free-to-air vai sempre existir pelo facto de os jovens, a nossa vingança contra eles é que eles vão envelhecer. A opção de chegar a casa, depois de deitar os miúdos e procurar coisas nas OTT não é muito interessante, porque estamos estourados. Eu diria que a APT tem acompanhado isto fundamentalmente com entusiasmo, porque esta fase que estamos a viver agora é muitíssimo mais interessante e muito mais desafiadora do que nós pensávamos, porque nós pensávamos que ia ser mau. Os operadores têm muito menos receita da publicidade, isso é notório, e consequentemente têm menos dinheiro para comprar conteúdos. Mas sobretudo o que nos interessa aqui é a consequência que isso tem, que é uma diminuição dos orçamentos das televisões e consequentemente comprarem menos. Portanto, tivemos que nos reinventar e tentar encontrar outros fundos de financiamento, nomeadamente no ICA, nomeadamente no Fundo Turismo. Quando passamos para a curta ficção, temos uma bagagem muito grande que vem das novelas, nem todos os produtores o têm, mas há uma bagagem nacional até dos técnicos, dos atores e dos técnicos, de trabalhar em telenovela. O Glória é um bom exemplo disso, mas se olharmos agora para as séries da RTP, aparecem coisas muito bem feitas, muito boas. Os nossos atores são fantásticos, são reconhecidos internacionalmente, mas o importante, é muito importante sejam reconhecidos internacionalmente, mas é ótimo vê-los a serem reconhecidos de escape. Durante muito tempo também houve essa aversão a conteúdo português. Quando a Netflix entra em França, eles dizem logo, sem nenhuma diretiva europeia, sem nada, ótimo, vês para cá, mas tens que, eu penso que na altura foi logo 25% da produção que tu tens que fazer tem que ser produção francesa. Isto não aconteceu em mais nenhum outro país, porque de facto a França é excepcional neste tipo de acordos. A Netflix e as outras OTTs estão a trabalhar com produtores nacionais, e há uma vontade de produzir, vão aparecer mais Glórias, não é? E ainda bem, o que é importante nesta obrigação é exatamente a continuidade. É eles terem que investir este ano, terem que investir para o ano, terem que investir para o ano. Portanto, dá uma continuidade de produção, que ainda que se faça, se fizer, imagino, quatro séries por ano para um OTT, agora, 2022, 2023, isso é extraordinário, não é? Com um país como Portugal, isso tendencialmente vai evoluir. O cinema português está a mudar e o público português está a aderir mais, e consequentemente vai aderir. Eu estou certa, falando da literacia, que há muitos miúdos mais novos, que nem sequer sabem o que é uma cultura literária. Isso na escola não lhes é passado, mesmo no liceu não lhes é falado, literacia para os médios era muito importante, porque eles vão lidar com isso a vida toda, quer em lazer, quer podem ser como criadores ou como receptores, não é? O facto do Reino Unido ter saído da União Europeia, faz com que, pouco e pouco, apesar do acordo prever ali uma proteção para o Reino Unido durante um tempo, mas já estamos nós todos a explicar que as obras europeias não contemplam o Reino Unido, não contemplam as obras inglesas. Se eles quiseram sair, quando estamos a falar de cota de produção europeia, tirem as séries inglesas, porque se tirar as séries inglesas, todas as televisões de todos os países têm que comprar muito mais das outras línguas, não é? Eu tenho sentido, por exemplo, nos produtores audiovisuais, por causa das OTTs que querem ficar com os direitos todos sobre a obra, e de repente começou a aparecer nos últimos 3, 4 meses, conferências em que o painel é porquê que eu sou independente e me quero manter assim? E aí E aí E aí